E aí pessoal, tudo jóia? Primeiramente já deixando claro que essa receita não é a minha receita que eu trabalho com meus cupcakes mas é uma que está viralizando nas redes sociais, então às vezes se tiver uma criança ou algum adolescente deve encaminhar esse passo a passo aí para vocês, então espero que vocês gostem, é só uma sugestão aí, vai que dá certo, né? No final do vídeo a gente vai ver como é que ficou, então vamos embora para o passo a passo. Eu estou utilizando esse pacote, tem 550 gramas se eu não me engano, de rosquinha, essa daí foi da rosquinha de coco e a receita lá, original gente, eu utilizei leite, só que eu utilizei água porque na hora que eu estava fazendo esse teste não tinha leite aqui em casa, tinha leite em pó, mas eu esqueci de usar o leite em pó e fiz com água mesmo. Primeiramente coloquei 3 copos americanos de água e comecei a amassar, é só ir amassando, na hora que eu vi que estava nessa textura coloquei mais um copo de água, enquanto você for fazer, pode fazer de leite também. Feito isso, eu não sei se dá certo com leite condensado, não testei não, estou pensando que agora, mas aí fica nessa textura aí. Aí depois disso é só colocar no liquidificador, ele fica um pouquinho firme, viu gente? Então eu fui batendo, misturava, batia, misturava um pouco e ele saiu nessa textura. Está vendo aquele ponto de letra normalmente que a gente usa para bolo? Então até que pareceu que deu certinho. Aí eu vim com o Royal mesmo, coloquei duas tampinhas de fermento, eu gosto de utilizar o Royal para minhas receitas, quanto fermento normalmente eu não consigo utilizar, então eu coloquei essas duas tampinhas bem cheias, está vendo? De Royal, aí misturei mesmo com a própria colher. Eu peguei a colher que eu tinha colocado no copo ali, fui misturando mesmo, não levei para o liquidificador novamente, só misturei na mão e fui colocando nas formizas dos cupcakes. Lembrando gente, que é um teste, eu estou fazendo um teste, é porque nas redes sociais, às vezes você pode ver essa receita, às vezes no TikTok ou no Instagram deve aparecer, ou até aqui nos shorts do YouTube deve ter alguém que já deve estar fazendo, mas eu fiz um teste mesmo de cupcake. Levei para assar, deixei 25 minutos no forno, não preaqueci o forno, deixei 25 minutos, coloquei o forno frio, liguei e ele saiu assim, está vendo que ele saiu sequinho, nessa hora estava meio quente, eu esperei, deixei ele esfriar um pouco mais para depois eu tentar rechear ele, até que ele ficou bonitinho, está vendo? Ele ficou até parecendo um biscoito mesmo. Aí eu vim fazendo o processo normal que a gente utiliza para rechear os cupcakes. Eu fui cortando o miolo, eu tenho esse cortador de cupcake, tirei o miolo, de todos os cupcakes eu fui tirando essa parte do meio, o miolinho, para depois vir umedecendo, amar, umedecendo o cupcake. Lembrando gente, quem não é inscrito, já deixa esse like aí desse teste, quem tem adolescente em casa e pergunta se por acaso viu essa receita nas outras redes sociais, no Instagram ou no short do YouTube mesmo, ou até no TikTok. O recheio que eu coloquei foi um recheio de creme mousse de abacaxi, com pedacinho de abacaxi que eu tinha, e depois vim tampando com a parte da massa normalmente e cobrir com o chantilly que eu tinha aqui também, o chantilly batido normal, mesmo branco, e finalizei ele com os granulados coloridos. Como eu falei com vocês, é teste, tá gente? Então não era para encomenda para cliente mesmo não, era teste mesmo. Aí agora vamos experimentar para vocês verem como que ficou, se eu gostei, se eu não gostei. Então é o momento de a gente experimentar para ver como que ficou. Vamos ver se ficou bom. Não é uma massa de cupcake normal, mas é o que está aí enrolando na internet, a massa do bolo. Eu tentei para cupcake, vamos ver se vai dar certo. Ele solta até que ele solta direitinho. Ela fica bem macia, tá vendo? Vamos ver o sabor, né? Vou pegar mais do recheio. Cupcake é assim mesmo, a gente suja mesmo. Cupcake é que a gente suja mesmo. Mas, se sente o gosto do biscoito, o sabor do biscoito igual assim mesmo, mas não foi igual cupcake mesmo assim, não. É só um teste, mesmo que está sendo viralizado aí na internet, Então, pode ser que algum adolescente queira aprender a fazer, ou alguém queira fazer, mas a massa não é uma massa de bolo, saborizado, com sabor mesmo de bolo, mesmo assim, não. Sente o sabor do biscoito, do biscoito que você comprou, da rosquinha que você comprou, e é isso. Como é um teste que a gente fez, está nas redes sociais e é isso. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.